Eu mereço, vem cá não, vem cá, vem cá, só matéria não, vem cá, vem cá, vem cá. Ah, eu quero mandar um abraço para o apresentador, para o Marco Júnior, lá do Balanço Geral de Colinas, no Maranhão. A TV lá é a TV Consolação, afiliada da TV Record, tá? Balança Maranhão, terra maravilhosa! Mandei beijo, mandei abraço.